Na edição que comemora os 40 anos da Agritécnica, maior feira de máquinas e tecnologias agrícolas do mundo, realizada em Hanover, Alemanha, a Scheffler, marca alemã com operações em dezenas de países, incluindo o Brasil, trouxe a feira, um portfólio que antecipa o futuro da mobilidade agrícola. Com foco em eficiência e eletrificação, a empresa apresenta a expansão de seu portfólio, que inclui motores elétricos, atuadores, rolamentos e sensores. Na Agritécnica 2025, a Scheffler, The Motion Technology Company, mostra como está redefinindo o movimento no campo, com um portfólio completo de soluções que vão dar eletrificação à agricultura inteligente. O setor de equipamentos agrícolas vive o desafio de unir produtividade e sustentabilidade. Na Agritécnica, a Scheffler mostra que a resposta está na eficiência mecânica e na digitalização. Os novos motores elétricos de alta eficiência foram apresentados pela primeira vez ao setor agrícola, uma família completa de motores com potências variadas. A Scheffler está agora com duas áreas de foco. Nós temos eletrificação e eficiência. Agora você vê os bearings na aplicação, em um axel. O que você vê aqui é um grande axel para a heavy-duty aplicação. Pode ser um carro, pode ser um equipamento de construção, pode ser um equipamento de agricultura. Na esta axel você também vê o e-elecriminação. Então, dois motores estão aqui. Você vê dois inverteiros, você vê alguns actuadores. Mas a parte da axel é, claro, o motor. E para o motor, eu gostaria de mostrar-o em detalhe. O motor que você vê aqui, você vê aqui em três diferentes versões. São diferentes versões. Nós chamamos de activos. Esse é o mais forte, algo de 220 kW de energia. O meio, 200 kW de energia e o menor, 150 kW de energia. O que é a ideia é que, porque os volumes de agricultura e construção são muito pequenos, nós gostamos de ter um sistema modular, para que possamos usar os mesmos motores para diferentes aplicações, não só para um cliente, mas também para outros clientes. O tamanho do motor é comparativamente pequeno, então, menos peso e mais compacto. Hoje, a gente vai conseguir conhecer aqui diversos tipos de produtos, expandindo um pouco aquele portfólio, que nós já estamos acostumados a falar quando a gente fala de rolamentos. Inclusive, Sorocaba é uma das plantas do grupo que produzem rolamentos para o segmento agrícola. E aqui, além de rolamentos, a gente também vai ver produtos relacionados à eletrificação, que estão conectados com essa nova realidade do mercado. Então, venham acompanhar com a gente, que tem muita novidade. Acompanhe agora outras novidades apresentadas no estande da Scheffler. Aqui nós estamos vendo o Scheffler CHP-2XS. É um atuador inteligente, é um atuador de atuador, usando eletrônica e sensores para fazer um paquete. Isso inclui tudo que você precisa para criar uma linha de movimento na máquina móvel. E essa demonstração mostra que os atuadores estão movendo em sincrono. Então, eles falam com os outros, e eles sempre têm a mesma length para evitar a deflexão do veículo. Eles são usados em agricultores, como os harvesters. Eles também são usados em Brasil, por exemplo, em aplicações de clientes. E você pode ajustar várias funções lá. Você recebe o atuador de atuador para identificar se está funcionando, ou se está funcionando. Ou se está funcionando, ou se está funcionando, e você pode ver toda a data que está aparecendo na tela. Então, você pode também receber o atuador de atuador de atuador de atuador. E também pode ver a velocidade de velocidade. E também pode indicar se está funcionando, ou se está funcionando, ou se está funcionando. Aqui nós temos o EMA-80. E aqui está lançado, essa é a primeira vez que a gente publicado é mostrando o produto. Ele diz um atuador de atuador de alta performance, atuador de atuador de atuador. Ele pode producer de atuador de atuador de 32 kilonewtons. Ele oferece speeds de velocidade de highest em alta's, atuador de 160 milímetros por segundo. E tem muitas linhas de menores de atuador de atuador de atuador. Algum local, então, eu mostro o atuador de atuador de atuador pro頭 a partir de atuador. Como se mova, se mova contra o brinco e você pode indicar as forças que isso produz. Porque usamos um pin de força para identificar as forças que o atuador emprega. Cheffler é conhecido por barrigos. Barrigos são, claro, nossa heritagem. Isso é o que nós somos conhecidos. E o que nós vemos aqui são as inovadoras e as novas introduções. Então, você vê aqui, a tape roller bearings, a standard bearing, e então, a highly-efficient e frictional-reduced bearings, também com muito especial para a performance. Quando você tem aqui, a standard bearing, isso é, vamos dizer, 100%, então você vai até 130% de eficiência. Também você vê algumas novas soluções aqui. Seine integral roller bearings, espérico roller bearings, e também plane bearings. E o que você vê aqui é que você pode usar, para axelar aplicações, instead de a taper, você pode usar a plane bearing. E isso é muito inovador, porque é um conus, e não um gênero de geometria. Um novo produto de Cheffler é chamado Cheffler Field Pro. E é basicamente usado para aplicações, que é uma opção de fechamento, tem um cilindro, tem um cilindro e um cilindro, tem um cilindro, um cilindro e um cilindro, com uma boa redução de fricação, e 100% cilindro para um cilindro, para uma situação muito frágica. Em seguida, nós também mostramos nossas soluções de sensor Schaeffler, a partir dos sensores de solução de power-train, no sistema de combustível e no sistema de couro, até os nossos sensores de medição de torque, usados em caixas para medir a torque, adaptar e optimizar a tração, e também para implementar, como as balas de balas ou as espalhadoras. Os produtos que estão expostos aqui já estão disponíveis no mercado. A gente já está desenvolvendo novas soluções aqui na Europa e também no Brasil. Ou seja, as aplicações já estão disponíveis. Então, a informação que a gente está compartilhando aqui com vocês é algo que está realmente atualizado com a nossa realidade também no Brasil. Da eletrificação à automação, a Schaeffler prova na Agritecnica 2025 que a eficiência inteligente já é uma realidade. E aí E aí